Cerca de 1 milhão e 900 mil pacientes infectados, 118 mil mortos pela Covid-19 no mundo. A Espanha começou a aliviar as medidas de contenção nesta segunda-feira. Por enquanto, apenas alguns setores como a construção civil, indústria e escritórios voltam ao trabalho. A maioria da população vai continuar confinada até 26 de abril. Para diminuir os riscos de contágio, o governo vai distribuir 10 milhões de máscaras no transporte público. O ritmo das mortes começou a baixar no país, que ainda é o segundo em número de casos. Medidas ainda distantes nos outros países europeus. A epidemia ainda não está controlada, admitiu o presidente francês Emmanuel Macron ao anunciar a prorrogação da quarentena até 11 de maio. Nesta data, as atividades devem voltar gradualmente, começando por creches e escolas. Para que a população obedeça as regras, a Itália reforçou as operações de fiscalização e multou 23 mil pessoas no fim de semana. Um aplicativo de celular é a ferramenta do governo russo para autorizar a saída de casa em situações excepcionais. A Organização Mundial da Saúde reforçou o alerta de que os países só devem abandonar o isolamento social quando a transmissão estiver controlada. Este é um dos critérios que, segundo a OMS, devem ser analisados antes de suspender o confinamento. A entidade reforçou que o coronavírus é 10 vezes mais mortal e se espalha mais rapidamente do que a pandemia anterior, a de H1N1.